Bem, gente, então eu estava aqui ensaiando, né? E a gente vai começar um pequeno festival de música regional. E eu queria começar cantando uma música de Paulinho Pedra Azul, lá de Minas, cantador lá de Minas, que se chama Coração de Estraz. Eu quero um coração que brilhe como luz Eu quero um coração feito de estraz, todo de estraz Que zera dez mil voltas nessas mãos, que zera Que zera enxergar ao mundo, que zera Quero ir pra festa principal, vestido de alegria e sensação E quero imaginar e acontecer Subir num arco-íris musical Eu quero aprender, se eu voar No tempo que escorre pelas minhas mãos Vou usar um campo limpo devagar Abrir as a de ave pra vencer Eu quero um coração que brilhe como joia de valor E sonho como um sino de cristal Batendo forte e sem estilhaça Eu quero saber rir e saber cantar Eu quero sentir gosto, sem desgosto Alegria a falar Eu quero ir pra festa principal, vestido de alegria e sensação E quero imaginar e acontecer, subir num arco-íris musical Eu quero aprender, se eu voar No tempo que escorre pelas minhas mãos Vou usar um campo limpo devagar Abrir as a de ave pra vencer Eu quero um coração que brilhe como joia de valor E sonho como um sino de cristal Batendo forte e sem estilhaça Eu quero saber rir e saber cantar Eu quero sentir gosto, sem desgosto Alegria a falar No mesmo tom, Mi maior Queria também cantar uma música interpretada pelo Papete Eu acho que a música é dele, né? Que é Bela Juventude Quando eu me lembro Da minha bela mocidade Eu tinha tudo à vontade Brincando no boi de achichar Eu ficava com você Naquela braia ensolarada E tua pele bronzeada Eu começava a contemplar Mas é que o vento polissoso Balançava os teus cabelos E eu ficava com ciúme E o perfume ele tirava Mas quando o panzeiro quebrava E o teu lindo rosto molhava E a gente se embolava Na areia do mar Quando eu me lembro Eu me lembro Da minha bela mocidade Eu tinha tudo à vontade Brincando no boi de achichar E eu ficava com você Naquela praia ensolarada E tua pele bronzeada Eu começava a contemplar Mas é que o vento polissoso Balançava os teus cabelos E eu ficava com ciúme O perfume ele tirava Mas quando o panzeiro quebrava E o teu lindo rosto molhava E a gente se embolava Na areia do mar Mas é que o vento polissoso Balançava os teus cabelos E eu ficava com ciúme E o perfume O perfume ele tirava Mas quando o panzeiro quebrava E o teu lindo rosto molhava E a gente se embolava Na areia do mar E a gente se embolava E a gente se embolava Na areia do mar E a gente se embolava Na areia do mar Isso é uma homenagem ao Maranhão, né? Isso é uma obra belíssima Lá da música regional maranhense Se não me engano, acho que é do Papapete Ou não sei se é... Com certeza deve ser de algum compositor maranhense lá, né? Lá, né? Então, gente, eu estou um pouquinho nervoso Porque eu nunca tinha feito essa experiência E eu vou tentar cantar uma música minha agora Que é a Lenda da Sereia e Ara, tá? Eu vou tentar, né? Eu estou meio nervoso Nos mares e rios fez morar Longe, muito longe dos mortais E Ara me arrastou para as verdes águas Para as profundezas abissais Remitir o seu cantinho E tomou posse do meu coração E para o coração E Ara é chamada a mãe da alma E Ara foi a minha perdição Miara é canto e sedução Miara não tem coração Parecia minha namorada Mas isso não passou de ilusão Miara é uma sereia encantada Não é de ninguém, não tem morada Miara tem o coração fechado E eu vou fechar o meu também Conheço gente assim pra todo lado Do desamor e solidão refém Miara é canto e sedução Miara não tem coração Então essa é uma música da minha autoria A lenda da sereia Eu tava tentando Eu tava pensando em tocar uma quarta música Mas eu tô achando que eu tô muito nervoso pra tocar Eu vou tentar, tá gente? Qualquer falha técnica vai ficar assim mesmo Eu não tava afim de editar esse vídeo Então vamos ver como é que vai ficar isso daí Isso aqui chama-se Dente de Ouro Essa música também interpretada por Papete Mas eu acho que o autor é Josias Sobrinho É um compositor maranhense também Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Se eu tivesse uma vida cumprida Eu seria no fundo um besouro Eu teria no escuro da ilha Enterrado comigo um tesouro Se eu tivesse uma vida cumprida Eu seria no fundo um besouro Eu teria no escuro da ilha Enterrado comigo um tesouro Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Se eu tivesse um dente de ouro Eu te ciaia com ele um caminho Um rumo voltado pra dentro E aberto pro mundo todinho Se eu tivesse um dente de ouro Eu te ciaia com ele um caminho Um rumo voltado pra dentro E aberto pro mundo todinho Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Se eu tivesse um rosar de pena Eu andava com ele no dente Só guardava no fundo do poço No outro lado da gente Se eu tivesse um rosar de pena Eu andava com ele no dente Só guardava no fundo do poço No outro lado da gente Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Eu mandava entregar pra viver Eu mandava entregar pra GG Eu mandava em cruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Obrigado, gente, por me seguir até aqui. E, de repente, eu faço mais festival. Não é? Digamos assim, mini apresentações de música regional ou de algum outro estilo que eu também goste. A gente, de repente, faz mais alguma coisa assim nesse sentido. Ok? Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo vídeo.